Em primeiro lugar, nós estamos num processo de discussão no interior do governo para uma reformulação da governança do projeto do Centro de Lançamento de Alcântara. A governança anterior nos parecia muito dispersa e a gente precisa dar uma enxugada e uma melhor coordenação a essa governança. E também nós propusemos a criação exatamente do Conselho Nacional de Espaço. Nós precisamos ter um órgão, digamos assim, do mais alto nível, a nível ministerial, com a participação de diversos ministérios, para coordenar toda a ação brasileira e uma política brasileira voltada para o espaço. Abaixo desse conselho deve ter um comitê executivo que esse cuidará especificamente dos projetos e dentro desses projetos o Centro de Lançamento de Alcântara. Esse é o primeiro ponto. Com relação ao que você me perguntou, nós temos duas linhas de ação. Numa primeira, nós recolhemos o texto anterior, que estava parado desde 2001, salvaguardas relativamente aos Estados Unidos, e que foi retirado. Esse texto foi revisado pelos ministérios diretamente envolvidos, ciência, tecnologia, defesa e relações exteriores. A partir disso, então, ele foi levado à discussão com, no caso, o parceiro que é os Estados Unidos, um dos parceiros. Ao mesmo tempo, eu estive num fórum internacional sobre segurança em Moscou, onde o ministro da Defesa, o senhor Jiu, ele manifestou interesse e, inclusive, eu o convidei a vir ao Brasil e conhecer o Centro de Lançamento de Alcântara. Apenas não temos ainda a data para ver com relação a isso. Recentemente, acho que coisa de um mês, um mês e pouco, nós recebemos uma missão francesa, que foi conhecer o Centro de Lançamento de Alcântara, manifestando também interesse a esse respeito. E os realenses também têm se manifestado nesse sentido. Já agora, mais recentemente, o mesmo Jackson Schneider, que estava na exposição ainda há pouco, disse que a Embraer, juntamente com outras empresas, ele pensa, talvez, até, em utilizar a integradora, a Visiona, talvez, para fazer e tocar esse projeto. Mas isso, efetivamente, é uma decisão deles. Então, esses são alguns, dentre outros países, que têm manifestado interesse. Ao mesmo tempo, nós solicitamos à Casa Civil a retomada da discussão da questão quilombola. Os senhores sabem que, para ser economicamente possível de exploração, a base de Alcântara, ela precisa de mais área. Originalmente, ela tinha 60 mil hectares. Hoje, restam oito. Então, já há um acordo previamente negociado com a comunidade, que é para a seção de mais 12 mil hectares. Com isso, nós teríamos 20 mil hectares. E nós poderíamos, então, ter várias plataformas de lançamento que pudessem contemplar os países que são interessados. Está certo? Seja ele Rússia, seja Israel, Estados Unidos, França e o próprio Brasil. Então, nesse momento, digamos assim, é o estado da arte em que se encontra o centro de lançamento, o projeto do centro de lançamento. Eu diria que você pode até ter mais de um país, digamos assim. Mas não seria economicamente tão positivo. Hoje, você tem um mercado que inclui nanossatélites, micro ou pequenos satélites, e os satélites, digamos assim, mais clássicos. O lançamento de um satélite desse, para você ter uma ideia, ele pode variar. De 10, 15, 20, 30 bilhões, até 120 milhões de dólares, que foi aquilo que nós pagamos pelo lançamento do SGDC lá em Corru. De sorte que é muito importante você ter mais espaço para poder ganhar em termos econômicos. Algumas estimativas indicam, o Flávio está aqui, pode, inclusive, confirmar isso. O Flávio é o secretário de Produtos e Defesa, da Secretaria de Produtos e Defesa do Ministério da Defesa, Flávio Basile. Que nós, estando em plena operação com a área e as plataformas, nós poderíamos ter, talvez, um faturamento, digamos assim, de em torno de 1 bilhão e 200 até 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Então, o Brasil está perdendo em divisa, está perdendo em emprego, enfim, está perdendo em termos de tecnologia. Então, é muito importante... Desculpe, é o ano. Sim, senhora, é o ano. Há um mercado realmente em expansão. Vocês teram ideia, a Índia, ela acaba de quebrar o recorde mundial do lançamento de nanossatélites. A Índia, eu tive recentemente também lá em Moscou, com o Ministro da Defesa da Índia, e o número que nós temos é que eles conseguiram lançar de uma só vez 114 nanossatélites. É impressionante, não é? Mas, de fato, então esse é um mercado que nós precisamos nos reinserir. É urgente nos reinserir nesse mercado e, por isso, nós estamos trabalhando duro e procurando da agilidade. Mas o estado da arte é esse. Muito bem, concluímos? Posso? Pode? Uma casquinha de banana. Uma casquinha de banana, estava faltando. Estou brincando. Pois não. Desculpa, cheguei atrasada. Por favor, fique à vontade. Você já foi perguntado sobre o centro de Alcântara. Queria que o senhor elaborasse um pouco. Vou repetir. De um lado, nós estamos fazendo uma reformulação na governança. O que é isso? É que quando nós sentamos e fazemos uma análise, e esse é um projeto, de fato, muito estratégico para o país e muito importante, nós percebemos que a governança estava muito diluída. Tinha muita gente, não estava muito claro o papel da Zeto e, sobretudo, a coordenação, que é muito importante num projeto como esse. Porque você tem ciência e tecnologia, você tem a EB, você tem a defesa, você tem a aeronáutica, você tem, enfim, você tem um conjunto de instituições que era melhor ordenar. Então, nós fizemos uma proposta e levamos ao MCTI, que agora tem também MCTI? C. C. MCTIC. MCTIC. Obrigado. Tá certo? Levamos ao ministro Kassab, que está analisando essa proposta para depois ser enviada para a Casa Civil. Essa é uma questão. A outra questão é que o acordo de salvaguardas estava parado no Congresso desde 2001. Nós, então, entramos em contato com o presidente Rodrigo Maia para que fosse votado a retirada. Porque, para você retirar o texto, você tem que votar a retirada. Retirado o texto, então, nós sentamos os ministérios envolvidos e produzimos um novo texto para salvaguardas. E o Ministério das Relações Exteriores, então, entregou essa minuta para discussão no caso, especificamente, porque aquele acordo se destinava aos Estados Unidos. Isso, entretanto, não quer dizer que outros países não vão participar. Como eu disse aqui, a Rússia manifestou claramente o interesse, inclusive, pela informação do Ardido deles, dando sequência à infraestrutura que lá existe, ou poderia vir a ser, que a Ucrânia andou fazendo, embora nada tenha a ver com o projeto anterior da Ucrânia, deixo bem claro. A França mandou, recentemente, um mês, um mês e pouco, uma equipe lá para fazer a análise, conhecer, e a verdade, eu gostaria que vocês conhecessem, porque a Alcântara está absolutamente pronto. Pronto e acabado. É você girar a chave. Então, um país como o nosso, investiu, que investiu ali dentro, ter o melhor centro de lançamento, em termos geográficos, que existe no mundo, pela sua localização, frente ao Fácil Equador, está lá, parado, e a gente precisa, de fato, gerar recursos. Israel também manifestou. E a Embraer, através do Jackson Schneider, a Embraer Defesa, também está interessada em entrar e participar desse projeto. Então, esse é um pouco, digamos assim, o estado da arte, como eu disse. E nós, feita essa reformulação da governança, vamos criar um comitê executivo para tratar exatamente. Sim. E tem a outra questão, que é a questão quilombola, que também estava, digamos assim, se não parada, pelo menos semi-paralisada na Casa Civil. Que questão é essa? Originalmente, a Alcântara tinha 60 mil hectares. Em seguida, veio uma desapropriação e restou apenas 8 mil hectares. 8 mil hectares dá para você fazer uma plataforma de lançamento. Mas nós precisamos de mais espaços para que outras plataformas, outros centros possam existir de outros países, melhorando a equação econômica. Se você tiver, como nós esperamos, mais 12 mil hectares, e isso está em negociação, um termo de ajuste, inclusive com a participação do Ministério Público e das comunidades, você vai poder colocar ali 5, até 6 países e centros, digamos assim, de lançamento. O que significa uma melhoria muito grande em termos de recursos. Segundo algumas estimativas, já está aqui o Dr. Flávio Basílio, pode nos ajudar. Já que a tribo dele é outra da economia, não é a defesa, pode dar uma ajuda nisso. É que há uma possibilidade hoje, em termos de mercado, e considerando aquilo que eu disse, as vantagens comparativas, de você ir de 1 bilhão e 200 a 1 bilhão e meio de dólares. Então, imaginam o que é que nós estamos perdendo ano a ano, com tudo aquilo montado, com toda a infraestrutura, depois que aconteceu aquele acidente. Está lembrado do VLS? Aquilo foi reformulado. Inclusive, diga-se passagem, com a colaboração importantíssima da própria Rússia, que fez toda a análise do sinistro que aconteceu, propôs uma série de mudanças. Se vocês forem lá hoje, vocês vão ver uma espécie de gaiola de Faraday, que é exatamente um conjunto de torres e de redes, para que, por exemplo, ondas eletromagnéticas, raio, etc., etc., não venham ameaçar aquilo que está. Foi colocada uma torre ao lado, toda de concreto, para escape dos textos que estiverem lá, se acontecer algum assim. Muitas outras, uma casa mata, todo o despacho do lançador de satélites, ele passou a ser eletrônico, enfim, está tudo aquilo ali pronto, absolutamente. Continua operando, continua lançando alguns foguetes, mas, evidentemente, de menor escala, não está paralisado, mas fica muito aquém da possibilidade que lá existe e a gente tem tudo para explorar. E a manifestação de diversos países, que é muito bem-vinda. Em resumo, é isso. Ok? Quer alguma coisa de certo? Desculpe, senhora. Quer alguma coisa de certo? Que certo? Começa a funcionar efetivamente, senhor? Deve que isso vai anunciar, olha... Sinceramente, não vou estabelecer esse prazo, tá? Até que gostaria, porque dá uma ansiedade, você vê aquilo tudo lá. Vocês foram lá alguma vez? Então, convido, se vocês quiserem, falem para ir dar um pulo lá. O centro, ele tem operações programadas... Sim, sim, sim. É o que ele diz. Você não tem, por exemplo, lançamento de realmente satélites baixa, de alta altitude e tal, mas você tem lançamentos de diversos foguetes, meteorológicos, etc., pesquisa, você tem. Mas isso, evidentemente, não é a atividade principal, sobretudo para um equipamento, para uma estrutura daquele tamanho. Agora, lhe dizer o prazo, não. Seria assodado dizê-lo. Agora, que eu todo dia me preocupo com aquilo lá, porque, de fato, é uma sensação muito negativa você ver um equipamento naquele. Você tem lá o que, hoje, são 900, mais ou menos, o pessoal que você tem lá dentro envolvido com aquilo tudo. Imagine você, paralisado. Então, é uma coisa que dói você ver. Tá? Tchau. 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 Tchau.